É hora de doutor Carlos Firmin aqui no programa e hoje nós vamos falar para aquelas mulheres e homens que se incomodam com essas ruguinhas, o olhinho já vai ficando meio caído, a pálpebra pesada, o que que tem de solução rápida e com uma recuperação rápida doutor, além do botox não é? Isso tá, essa região ao redor dos olhos, a região da testa, ela é muito importante tanto é que se trata muito, o tratamento que mais se utiliza é o botox tá, muitas mulheres começam a usar cedo o botox, depois elas começam a notar que já surge um pouquinho de pele na pálpebra superior, às vezes bolsinhas de gordura na pálpebra de baixo, algumas pacientes já se submetem ou já se submeteram a uma plástica de pálpebra e notam que essa região continua pesada, um olhar triste, um olhar um pouquinho pesado, principalmente quando faz o botox. E dá uma aparência cansada. Quando faz o botox acham que a testa dá uma pesadinha a mais, tá? Essa região é um jogo de forças de equilíbrio, tá? A pele vai descendo, como toda a pele do rosto, essa região também vai descendo. E de que maneira a gente nota que a pele da testa tá descendo? As sobrancelhas, elas vão baixando também, vão dando um olhar mais triste, no começo às vezes a gente consegue, só com algumas técnicas de botox levantar um pouquinho, mas chega uma hora que toda a sobrancelha desceu e alguns pacientes devem notar, vários devem estar se identificando, que quando faz o botox parece que piora. Porque o relaxamento da musculatura, a musculatura era a única coisa que tava sustentando a pele da sobrancelha mais pra cima. Então, chega uma hora que a gente tem que fazer um procedimento pra levantar um pouquinho a sobrancelha. Que a gente consegue fazer um botox mais bem feito e às vezes a gente consegue melhorar o resultado de uma plástica de pálpebra superior. Às vezes o que tá faltando realmente é a elevação da testa, da sobrancelha como um todo. E isso traz um relaxamento natural pra testa, tá? Então assim, a gente consegue fazer uma série de tratamentos. Existem várias técnicas. Técnicas bem suaves, técnicas um pouquinho mais agressivas que a gente faz quando o paciente tá sedado, fazendo uma plástica normal no hospital. Existem técnicas de consultório também. Tá, essa técnica que tu falasse, ela é feita no consultório? Dá pra fazer lá. Tem umas duas, três técnicas que são versões menores que a gente consegue fazer no consultório com excelentes resultados. Tem técnicas que usam fios, outros não usam fios e tem técnicas cirúrgicas. Pequenas intervenções, a cicatriz fica dentro do cabelo, do couro cabeludo. Mas não precisa raspar. Não, não, não. Então a gente provoca uma elevação da sobrancelha. Pode estar associada com uma plástica de pálpebra no mesmo momento ou não. E a gente consegue levantar. Tem pacientes que precisam levantar só um pouquinho na lateral e tem pacientes que precisam levantar toda a sobrancelha. Vai depender de caso a caso. Claro. Mas o resultado também. É uma leveza, fica mais suave. Recuperação rápida. Às vezes é o tipo da plástica que pouca gente nota. A paciente nota muito, né? Nas fotos dá pra ver bem. Sim, normalmente quem nota muito é quem se incomoda, não é? Os outros olham e acham que tu tá melhor, não sabe nem porquê. E é uma recuperação bem boa. A anestesia pega super bem. O paciente faz conversando. A anestesia local também. Local, local. Recuperação bem rápida. É, como vocês podem ver, existem alternativas a nível ambulatorial e que a gente se recupera muito rápido. Não precisa ficar tempo fora. Às vezes nem fica, não é? Dependendo da pessoa, nem fica fora. Dependendo do trabalho que tu faz. E, é claro, o importante é a gente estar nas mãos de um profissional que sabe o que faz. Doutora Carlos Cleveland, pra mim, dispensa qualquer apresentação.